A infância deles, como era na casa deles? Você é de Fortaleza, né? Como que era? Uma criança viadinho, né? Criança bem afeminadinha. Não, mas eu lembro da minha infância. Minha infância era muito boa. Eu fui nascida e criada em Fortaleza, Ceará. Nascida lá pra Jamangabeira. Mas minha infância toda foi na Pacata, que é um bairro lá de Fortaleza. Mas eu brincava muito. Eu me lembro que eu sempre fui afeminada. Eu sempre tive esse meu jeito, esses três jeitos assim. Mas eu nunca me lembro, na minha infância, eu ter vergonha ou ser inseguro por esse fato. Eu sempre me lembro que eu era muito decidido e eu sempre rebatia os afrontos. Mas minha infância foi muito boa. Eu me divertia, eu brincava de esconde-esconde, de garrafão. Adorava me esconder, né? Então eu me escondia com os meninos. Às vezes eu entrava na churrasqueira. Tinha um bofe lá que... Não tem a churrasqueira, né? Aí tem a chaminézinha, né? Que cai o carvão babado. E aí eu ficava dentro da chaminé com o bofe. Eu ficava lá, tipo, meio que cheirando o bofe. Adorava brincar de esconde-esconde. Ninguém me achava. E quando me achava, era com dois, três bofe. É, amor. É sobre isso. Já sabia o que gostava, amor. Não, mas na minha infância, eu me diverti muito. Eu adorei. Eu brinquei... Eu fui uma criança. Eu não fui nada da tecnologia, não. Eu brinquei de... Eu era muito criança de rua. Adorava. E engraçado, você tem 22 anos, né? 22 anos. Você é novinho. Carinha de neném. Adora leite. Adora. Adora leite. Da fonte, toma leite e dá fonte. Não! Eu também, 35 anos. Não! Tem um babado que a minha mãe fala que eu tinha um colar de chupeta. Eu tinha seis chupetas. Adorava chupar, até hoje. Aí eu sigo a carreira. É porque assim, o que a gente aprende lá na infância, né? Essas coisas, a gente vai levando. A gente vai administrando, exato. Eu também. Eu não tinha essas seis chupetas, mas eu adoro chupar até hoje. Eu sou assim, eu sou. É tipo isso. E como que você era na escola? Era estudioso, matava aula? Não, eu era aquela bicha palhaça. Eu tirava onda com todo mundo. Me lembro que quando tinha... Sempre, eu nunca passava. Tipo assim, ai, Alito, passou de ano. Mentira, sempre de recuperação. E o que me salvava era o... O pessoal vai lembrar disso, é gincano escolar, é feira cultural. Aí teve uma vez que teve a feira cultural do planeta, do planeta Terra. E funcionava assim, Gabi, ó. Por exemplo, quem tinha ficado com a nota baixa, porque a média era seis. Tinha que levar, tipo assim, garrafa pet pra escola. Porque era o dia da conscientização ambiental, era uma coisa bem assim. Então a turma que juntasse muita plástico, coisa reciclável, ganhava ponto. E aí, querido, eu juntei, fiz um vestido todo de lixo pra mim passar. Em matemática eu era péssima. Mas era sempre assim, tudo tinha eu. Tinha briga na escola? Eu. Tinha confusão? Eu. Tinha dança? Eu. Era tudo eu. Eu sempre era muito ativo. Sempre era muito viadado. Sério? E você sempre foi de muitos amigos, assim? Sempre. Eu sempre tive muitos amigos. Sempre tive muitos amigos. Mas até hoje, os meus amigos são amigos de atrás. Eu não tenho amigo famoso. Eu não sou amigo de famoso. Olha que louco. Eu sou colega. Todos me tratam muito bem. Eu trato muito bem. Mas amigo, amigo é tipo assim, Lelecha, que tá comigo desde quando eu nem fazia vídeo. Então meus amigos são bem anônimos. Mas dá pra perceber que você é uma pessoa super família, né? Muito. Eu sou muito. Eu sou muito chorão. Não era. Eu era muito de rua. Eu não dava o devido valor à minha família. Tem uma coisa que o pessoal até pergunta, tipo assim, ai, Arly, qual foi o vídeo que você acha que fez mais sucesso? Eu acho que não foi um vídeo. Eu acho que foi, de fato, quando eu me importei com a minha família, quando eu olhei pra dentro da minha casa. Porque eu sempre dava valor pro de fora. Eu me lembro que tem uma situação que eu fui pro Titãzinho, que é uma favela lá de Fortaleza. E toda a vida que eu ia pra lá, eu sempre, tipo, pagava o pessoal. Eu não tenho essa coisa. Tipo, se a gente sai, a gente bebe junto, a gente divide o dinheiro, come junto. E às vezes eu sentia que era muito da minha parte. Eu sempre fazia aquela parte. Era sempre o que dava comida, bebida. E teve uma situação que eu não tinha nem cinco reais. Na verdade, eu só tinha cinco reais. Mas faltava, precisava mais de cinco reais pra eu poder ir de Uber. E eu não tinha cinco reais, eu não tinha um real. E ninguém, tipo, nem aí. Aí eu ficava, mãe... E era muito difícil, porque minha mãe ficava me esperando até de noite, de madrugada. Eu não dava, eu era zero atencioso. E quando eu vi que tinha acabado tudo, e só quem tava comigo era a minha família, eu falei, não. Então aqui foi onde eu virei a chave, total. E você lembra quantos anos você tinha? Me lembro, eu tinha... Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade pra ter as minhas coisas. Porque a minha irmã, ela tem... Não sei se as pessoas sabem, né? Mas minha irmã é operada do coração. A minha irmã mais velha, a Patrícia. Então ela ganha dinheiro do governo todo mês. Eu não sei como é que fala ela, Elécia. É o benefício dela é todo mês. E aí, eu tava falando de quê, gente? Que eu esqueci, eu tava falando de quê? De como que você era, tipo... De quê? Da Patrícia, sua irmã que tem a operação. Não, aí pronto, aí... Não, mas eu esqueci. Não, a gente... É que você foi pra uma favela. É, que você foi pra uma favela. Não, sim, aí pronto. Foi quando você percebeu que sua família, que era de seu apoio. Não, e aí só tinha minha mãe. E eu me lembro que uma vez, eu fui chamada pra uma presença. Eu nunca me esqueço disso. Eu fui chamada pra uma presença VIP. E aí, era numa feira. Era lá em Mercedes, que por sinal é onde eu moro. E isso na minha infância, há muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, quando eu comecei a trabalhar com a internet. Mas muito pequeno. E aí, eu me lembro que eu cheguei lá, era na feira. E tinha lá um tapetezão cheio de poeira. E eu limpava com a mulher. E botava short jeans, ficava de maniquim no meio do sol. Fazia todo um roteiro, todo um babado. E aí, era 50 reais a presença VIP. E aí, no dia que acabou o turno, pra mim, eu cheguei pra mulher e falei Oi, já acabei, né? Tipo, agora é 50 reais. Pra mim, 50 reais era muito dinheiro. E ela chegou pra mim e falou assim Olha, Arla, eu não tenho dinheiro aqui. Eu só consigo te pagar com uma roupa, com uma blusa. E ela me deu a blusa, assim. Eu tava com uma amiga. E a minha mãe, tipo... Eu não sabia com quem pedir dinheiro que eu não tinha. Gabi, eu não tinha um real no bolso. E eu cheguei em casa e falei Mãe, eu não tenho dinheiro e precisa pagar o carro. E a minha mãe, eu me lembro que ela tirou da semana dela, né? Que tinha o Vale Alimentação. E ela passou três dias sem almoçar. Então, eu sempre tenho essas lembranças da minha mãe comigo. De me apoiando, tá junto. E eu sempre tomo no cu. A minha mãe é o tipo de pessoa que... Arlen, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas eu vou lá até... Não, não deu certo. E paguei com a cara. Tá, mas é por isso que as coisas começam a dar certo. Porque se você não for lá e tentar, né? Pra ver o que vai ser. Você nunca vai ter a certeza se vai dar certo ou não. Mas a minha família, pra mim, é tudo. Assim, eu adoro curtir. Eu sou muito rolezeiro. Sou muito brincalhão. Eu acho que sempre, todos os dias da minha vida... Eu sempre estou muito mais alegre. Mas a minha família, pra mim, é tudo. Eu acho que, pra mim, tá feliz. Eu não preciso estar com várias pessoas famosas. Eu não preciso estar ostentando. Pra mim, tá com a minha família numa mesa. Por exemplo, que era uma coisa que eu sempre tinha vontade. Era no Natal a gente ter uma mesa farta. Não tinha isso. Era Natal compartilhado. Tu levava farofa, eu arroz. E tinha época que minha mãe não tinha nem a farofa pra dar. Então, eu acho que são essas pequenas coisas que me... Ai, famosa pra mim é quando eu comprei minha casa. E eu sempre falava isso. Eu vou me sentir famoso quando eu comprar minha casa. Que é uma casa grande, confortável, segura pra minha família. Eu acho que isso é o significado de ser famoso e ter sucesso, sabe? E uma coisa que eu falo muito, e eu até tava conversando com isso com o Alex. Eu não quero ser famoso, eu quero ser sucesso. E eu acho que é um sucesso quando eu abro a porta da minha geladeira e ela tá cheia de comida. Eu acho que é um sucesso quando eu almoço com a minha família. Eu acho que é um sucesso quando eu posso proporcionar pra minha família alguma coisa. Eu acho que isso, pra mim, eu posso dizer que é um grande sucesso. Então, quando eu tô com a minha família, eu me considero uma pessoa famosa. Eu acho que é um sucesso.